A apneia é a interrupção momentânea da respiração. Quando involuntária, por exemplo, na apneia do sono, ela está associada ao aumento da incidência de infartos, derrames e é uma das principais causas do ronco. Já a apneia voluntária, aquela praticada conscientemente e com critério, traz benefícios para o corpo. Ela aumenta a resistência física e pode ser a diferença entre a vida e a morte em situações extremas na água. Para saber mais sobre essa prática, o TripTV conversou com um surfista e ex-recordista brasileiro de apneia, Christian Dekekker. A apneia é um termo clínico que é ação voluntária e ou involuntária de bloquear a respiração. Voluntária, ela pode ser treinável, como a gente faz aí nos exercícios, na natação, no surf e aí por diante, ou ela pode ser involuntária, tal da apneia do sono, que é patológica. Eu já trabalhei com o pessoal da natação paraolímpica, com ultramaratonista, com alpinistas, com ciclistas, triatletas, fora os surfistas e os mergulhadores, que é o público mais constante comigo. No começo de tudo, as pessoas achavam que era só para profissional. E na realidade, o pessoal começou a entender que mais importante do que o profissional é quem está começando, quem está intermediário, quem está querendo se graduar para ser um dia ou profissional ou ser um big rider. A parte teórica, eu dou o conceito do que é a apneia, do que é o treinamento, do que é a respiração, a anatomia, a fisiologia, os riscos do apagamento, o que acontece com o indivíduo quando apaga, o que ele vai sentir, porque eu já vivi isso dezenas de vezes. E na parte prática, eu aplico exercícios de apneia estática, parado. São exercícios de respiração, são jogos de respiração e apneia, tempo de bloqueio, que vão dando uma graduação, uma progressão na condição da pessoa. Aumentar o tempo, ficar mais relaxado, se autoconhecer. É um conjunto, é o equilíbrio entre o corpo físico, a emoção e a mente serena, controlando tudo isso daí em qualquer processo que for necessário. Eu, em 1999, fui recordista brasileiro de apneia dinâmica, fui recordista brasileiro em 2003 de apneia profunda, de 51 metros. A apneia dinâmica foi 100 metros em 1999. Em 2001, eu fiz parte da equipe brasileira no campeonato mundial, na Espanha, e pegamos quinto lugar. Eu dou muito mais valor para esse quinto lugar, a experiência de representar o país no campeonato mundial é muito emocionante. O tempo que eu fiz de apneia estática foi 4,50 e a apneia de profundidade foi 40 metros. A gente mergulhou depois de 2001, mergulhamos um pouco mais fundo, aí chegamos até os 70, 75 metros. A Maia é muito guerreira, a Maia é muito guerreira, isso é mesmo. Ela sobreviveu porque treina apneia. O que eu vejo, o que eu posso comentar, é que ainda bem que ela treinou bastante apneia, e ela é uma surfista profissional e conseguiu sobreviver a essa situação. O Bully também foi pó animal no negócio e, cara, se não fosse a interação dos dois e a experiência que os dois têm e a capacidade dos dois, do treinamento dos dois, o nível que eles têm, a coisa poderia ter sido bem pior. Bom, eu comecei a aprender a surfar e agora estou treinando bastante, só que um dos meus grandes medos que se transformam em pânico na água é de me afogar. Então, quando vem uma onda é um prazer pegar onda, mas o pânico me limita. A gente pode perceber que não só para o surf, mas para qualquer esporte aquático é de extremo importância. A gente consegue reconhecer os sinais que o organismo dá de cansaço, reconhecer os limites dele quando está sentindo a falta de oxigenação. Eu percebi, eu vi que o meu limite é muito maior, minha capacidade é muito maior com certeza do que eu imaginava. A gente fez coisas que treinamento mais de três minutos embaixo da água que eu jamais imaginava. Fundamental, vou levar isso para o surf e para a vida. Fundamental, vou levar isso para o surf e para a vida.